E aí Aultoniza a cabeça, vinte, ala, ala com o Marcel Passe forte pro Diego Entrou nas coxas, Diego Defendeu o servimento Já pra cá ele vai Agressivo Vamos lá com o Marlon O Brasil já consegue fechar com quatro na marcação Atrás do Claudino limpou, bateu pro Zayl São três contra dois Marlon Passa tirando o título da trave pelo chute de um pé para o outro balança diego traz pé direito ajeitou vem bomba paralela linha de paz ferrão girou botou na frente ferrão pra fora tem falta em cartão professor em falta é falta duro pergunta abaixado vambora nessa bola parada marcel pro diego pegou muito embaixo da bola lá vitória em bola atrás bem demais o william meio quente essa bola mas não foi desarmado vou embora agora com o marcel contra-ataque é bom diego bateu cruzado voltou o diego pra fora ferrão protegeu ele escapou um pouquinho voltou neguinho defendeu o sarmiento olha o jane infantino presidente da fifa na partida da luz leandro lino essa é uma ótima bola ficou bonito falta ele é diferente o cara do botão que faz ele pega o link chama todo mundo do brasil vem a gente na bola é perigosa o ilha sensacional do brasil do brasil de novo vai fechando tudo e aí os caras da argentina sabe e aí o giro e aí o brasil o brasil é só que eu não coloco eu acho que eu vou para diego vou embora diego o salimento soltou rafa brigou chutou pra fora a ação ele agora tá só agora é com a melhor do mundo pito ajeitou me o tiro por baixo está jogada atravessando para que eu sou o cartão ou alemã eu falei né falei eu vou contigo em nessa canhó a tartou tá bom o braço neguinho e é a tabela valerio e ficou sentindo o tornozelo o jogo marca tem que jogar atrás joga no meio da ala joga se frente é isso 10 minutos do sonho essa bola é perigosa a plaza segunda trave ele para fora é inacreditável matias roça perde uma grande chance tá nela tira o cara daí a turma e bola alemã e o iner de novo mais uma vez o goleiro do brasil com o pé direito faz a defesa a argentina trabalha a bola roda olha o tiro da segunda trave o iner é gol da argentina é gol de matias roça no rebote não tinha ninguém a bola passou pelo balério matias roça e aí e aí e aí e aí